E aí galera, Tubarão na área, trazendo com vocês hoje mais uma vez vídeo de Brawler, tá? Galera, tô muito viciado no jogo, já tô com 2.794 de troféus e tô focando, galera, tô focando Estou voltando a lembrar como realmente funciona o jogo, tá massa, galera, tá massa Beleza, olha aqui a loja aqui, eu vou tá fazendo uma paradinha junto com vocês aqui, galera, é o seguinte Vou tá upando meus Brawlerzinhos aqui, ó, vou tá jogando ela aqui, ó, pro poder, aumentar o poder dela, ó Tá vendo aí, ó, aumentando o poder dela pro nível 4, curti demais, dá pra aumentar mais, ó Vamos jogar ela pro poder, nível 5, ó, 140 aqui, ó, de ouro, show, mais 290, hein, é, mais 130 a gente consegue, beleza? Vamos lá, vamos lá, upar mais, não, vou fazer o seguinte, galera, ó, vou fazer uma parada melhor Vou comprar essas paradas aqui na loja, cara, vou comprar essas paradas aqui na loja, tá vendo aí, ó Vou comprar aqui, ó, 40 de ouro, beleza? Poderzão aí, ó, mais 20 aí, ó, ó Já dá pra upar a Shelly, vamos pra esse coroa aqui, vamos pegar esse coroa aqui, ó Mais quanto, ó, show, 43 Vamos pegar, vou comprar tudo aqui, vou comprar tudo aqui, cara, vou comprar tudo aqui Beleza, show de bola, tá maneiro Vambora lá, pegamos aqui, comprado, vamos comprar esse daqui do... Vamos lá, galera, tô com a garganta ferradona Rapaziada, vai brotando o like aí, hein Vai brotando o like aí, porque a parada aqui é louca Vou comprar esse Brawler Ah, turma, vai gastar no Brawler errado? Vou, porque a minha meta é subir troféu Então, quanto mais Brawler você tiver, mais top será E eu vou estar trazendo pra vocês uma dica, principalmente pra iniciantes De como subir troféu rapidamente, beleza? O próximo vídeo, vocês deixam nos comentários se realmente vocês querem isso Vamos lá, trintão de gemas aqui, vamos ver qual vai ser o Brawler Vamos ver Uh, moleque, eu queria ela, meu alado Eu queria ela, a rosa Ha, ha, moleque Ela é topzera, comprei a oferta da loja todinha, cara Todinha mesmo, tô com 39 geminhas só Dependendo da parada, eu vou Upar, aí, só tem um Brawlerzinho aqui pra upar aqui, galera É, só tem esse aqui pra upar aqui Não, pra melhorar Na verdade é um Brawler novo, vou melhorar aqui, ó Show, mais 140 de ouro aqui Show, show de bola É o pouco, né Já o... subimos o poder dele Caraca, o poder da Shelly, cara Não vou esperar a Shelly, deixar a Shelly por último Senão não vou conseguir, galera Não vou conseguir melhorar os outros Vamos pegar esse aqui, ó Vamos melhorar ela, que ela é boa, tá, galera Ela é boa Principalmente pra os eventos aí, ó Tá show, galera Tá show aqui, ó Poder 5, beleza Vamos no coach 290 no coach Eu não curto muito o coach Vou melhorar esse coroinha aqui, ó 20, 20 Vamos melhorar o coroinha Vamos melhorar o coroinha Beleza, tá bonito Acho que só falta, não Falta a Shelly E o coach Vamos lá Vamos melhorar o coach Não, vou melhorar a Shelly, cara Vou melhorar a Shelly 480 logo de cara aqui, ó Galera, ó Uuuuh Uhuh Uhuh Será que dá pra melhorar ele? Vamos ver Ah, 290 Tá bom Melhorei certinho a Shelly Poder nível 7, cara E esse aqui é o Brawler novo, tá Esse aqui é o Brawler novo Mas, galera Eu vou estar jogando com vocês aqui Esse eventozinho aqui, ó Esse evento pra gente subir troféus, tá Subir troféus aí Vamos lá, vamos lá Esse daqui é o Roubo Roubo É, vamos nesse aqui, galera Vamos nesse aqui Fazer umas brincadeirazinhas aí, ó Aqui tem umas paradas novas aqui Vamos ver Parada nova Já foi, já foi, já foi Cadê? Parada nova aqui que eu não vi ainda Ah, tá ali Aqueles ali novos ali Tá maneiro Vambora aqui Vamos fazer uma jogatinazinha aqui, galera Vamos fazer uma jogatinazinha aqui Vamos lá Vamos com ela aqui Porque eu curti, cara Tô curtindo Por incrível que pareça Eu tô curtindo ela Demais, galera Demais mesmo Mas, vamos lá Esse eventozinho aqui Entriozinho aqui Beleza Show de bola E vambora, galera Depois eu vou pro outro evento lá Tá, galera? Depois eu vou pro outro evento lá Aqui é o evento do roubo E olha lá Caraca aí Eles estão de panelinha ali, ó Tá vendo aí, ó Estão de panelinha ali, ó Ó, ó Ó Ó Não foge não Não foge não Não foge não Ha, ha, ha Ha, ha, ha Ó Ó, ó Ó Ha, ha, ha Ah, moleque Os caras já deram dano lá, ó Pega aí, ó Boa, garoto Boa Toma Toma, seu puto Toma Hi, hi, hi Eu vou te pegar ali, ó Ah, só tá o coachzinho lá, ó Só tá o coachzinho lá, ó Ó Beleza, beleza Show Ó Ó, moleque Ó Hi, hi, hi Já demos um dano top, galera Já demos um dano top Vambora Isso aí, ó Batata Fica aí, ó Segura aí, ó Segura aí, bonito Que eles vão tentar defender lá Eu já tô indo Eu já tô indo, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Isso aí, garota Isso aí, ó Beleza, show Boa, garota Boa, garota Boa, garota Ha, ha, ha Moleque Pô, não dá mole aí não, gente Ali, cara Sozinho ali, gente Tá acontecendo Caraca, cara Não pode Não pode Beleza Show 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 Caraca, malandro Cadê a equipe, rapaziada Cadê a equipe Fiquei sozinho aqui na parada aqui, ó Beleza, beleza O camarada tá lá Mas não tá indo, cara Eu vou tentar segurar aqui a parada aqui, galera Vou tentar segurar a parada aqui Beleza, beleza Vou tentar segurar a parada aqui Beleza, show Boa Vamos lá Show Show Detonei geral, galera Detonei geral Toma lá Toma mandando aqui, hein Toma mandando aqui, ó Ó, ó, ó Ó, boa, garoto Foi um ataque suicida aí Mas tá maneiro Vambora que a gente vai defender aqui, galera A gente vai defender aqui Porque nós estamos com a barreirinha aqui, ó Pode vir, pode vir, galera Pode vir Já era Já era Aqui tu não passa Aqui tu não passa Caraca Já me destruíram Que bonito aqui Mas mandamos bem Vambora, time Vambora Ih, rapaz Não deixa não Não deixa não Beleza, beleza Show Hi, 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 hi Boa, moleque Boa, moleque Tá aí, ó, galera Tá aí, ó Crack do time Vambora Vambora 152 troféus Mais uma moedinha aí Mais uma moedinha aí Beleza Vou fazer uma sola agora, cara Vou fazer uma sola agora aqui Vambora E vamos jogar rapidão Vamos jogar rapidão aqui Que é a parada insana aqui Vários moedas aqui junto E vambora, galera Vambora Porque Vamos ver aqui Vamos ver se a gente consegue sair bem Depende da onde a gente cai também, né, galera Ó Caímos num local bom aqui, ó Show Show de bola Já peguei uma geminha aqui, ó Vambora Uh, moleque Vem não, parceiro Pega e quebra tudo aí Boa Já pegamos aqui, ó Já tomo com três aqui, ó Show Agora é administrar aqui, galera É administrar Vambora Caraca Boa, garoto Uh, 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 uh Tô com quatrozinha aqui, ó Quatro para a agenda essa daqui Ah, ele saiu bem ali, hein Se saiu bem ali, ele, hein Se saiu bem ali Ah, safado Vem Tem sete vivos, cara Seis vivos aí Beleza Vou marcar um dez aqui, ó Só esperar Tô com quatrozinha paradinha dessa daqui, ó Dá pra gente conseguir uma paradinha da hora, tá, galera Aí Ó Tem o Ih, moleque Agora ficou bonito Ah, 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 moleque Vamos marcar o tempo aqui que a gente vai buscar eles Tão quatro Raiozinhos de gema, né Pode ser uma boa, tá, galera Ninguém tá jogando, cara Ninguém tá jogando Olha isso Olha isso Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Toma, seu puto Toma Vem, vem, garoto Isso aí, ó Ficou nós três aqui Beleza Show Isso aí, ó Ah, tá o coach aqui, ó, galera Tá o coach aqui Beleza Esse coach aqui tá sinistro, hein, galera Esse coach aqui tá sinistro Ih, ó lá Vai fazer panelinha ali os dois Vai fazer panelinha ali os dois Boa Opa Vai no coach, filho Boa, moleque Caraca Caraca Caraca, moleque Moleque jogou muito, mano Não deu Mas tá bom Sete troféus, cara Sete troféus Vamos de novo, cara Vamos de novo esse modozinho aí Porque eu curti demais, cara Eu curti demais esse modo aqui Vambora, vambora Vambora Próximo vídeo, galera Rapazão Rapaziada Eu vou tá jogando com Com o corvo, tá Vou tá trazendo vídeo com o corvo aí Eu sei que a galera pediu Mas eu vou tá trazendo vídeo com o corvo Beleza Vambora aqui, ó Tomara que aquele Puto lá Ah, ele veio pra cá, galera Safado, malandro Safado Vem aqui pegar minha Minha porra Minha joia, malandro Eu vou te pegar, seu puto Eu vou te pegar Tu vai ver Eu vou te pegar Ih, olha lá Tá os dois brigando ali, hein, galera Tá os dois brigando ali Boa É isso aí, tudo É isso aí Beleza Show Ah, ele é muito forte pra gente, cara Ele tá com oito de vida Opa Opa Vamos meter o pé aqui, ó Vamos meter o pé aqui Beleza Show Vambora, galera Uh Caraca, malandro Quase que eu me lasco aqui, hein, galera Quase que eu me lasco aqui Ele quer a gente, cara Ele quer a gente Porra Dei mole, malandro Dei mole Não era pra ter Perdido essa parada aqui, ó Ih, olha lá É do urso É do urso Beleza Caraca, ela tira bastante dano nosso, hein Beleza Vamos ficar aqui Vamos escorar Ela deu um pulo pra lá Deram um pulo pra lá Beleza Show Cadê ele Isso Isso aí, ó Vai morrer aí, ó Hehehe Aí O cara é carne de pescoço, malandro O cara é... Tá lá, ó Pulou, galera Essa parada do pulo aqui é sinistro, né Essa parada do pulo aqui é top Curti também essa parada do pulo aqui Mas vamos lá Vamos lá Vamos buscar nosso espaço aqui, ó Tem quatro vivos Beleza Cai, tá com sete mil de vida, malandro Que isso É Deixa elas se matarem Hehehe Hehehe Oh, moleque Não dava Porra, muita vida A minha bola passou direto por ele Que que é isso, malandro Mas tá bom Segundo de novo Hehehe É isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Valeu Tamo junto, rapaziada Um abração Fui Hehehe Hehehe Obrigado.